Vai tomar tempo. Sim? Tá. Vamos lá, diz na praia ou não sei. Não sei. Vira pra cá? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Pode ir? Que aí é sério, fica bem confortável, tá? Ah, é. Tá legal mesmo? Tá. Tá ótimo. Tá ótimo. Gente, que tranquilo. Não é legal? É. Aí pega teu rosto. Aí consigo ela pegar praia, pegar a natureza. Tá bonito, tá legal mesmo? Aí eu tô bocando. E aí tá com a calça. Número que tá alto e não dá praia. E aí tá. Tem gente que tá com a calça. É, tá bem, tá bom então? Tá, eu tô bocando. Vai, tá bom então? Tá gelado também. Tá gelado também, tá gelado. Vida aí, nega! Vida aí, nega! Vida aí, nega! Será que você viu o professor um pouco? Não, fez bom! Tá ficando cansada? Quero que você que mude, amor! E a nossa direita aqui tem um hidramatá Que é uma praia muito chuta Se você conseguir ir, você vai cuidar bastante Ah, o palé do que tava lá, o palé do filme, né? Pô, o palé do que tava lá, o palé do filme, né? Que legal! Que legal!